Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês de estarem aqui nesse espaço. Eu acho que todos nós que estamos aqui em cima, a gente sabe do grande desafio que é debater diversidade, que é debater gênero, e acredito que vocês que estão aí sentados também, porque a gente está num momento em que, por mais que a gente veja nos nossos nichos, a grande discussão que tem se tentado fazer sobre gênero, diversidade sexual e tudo mais, a gente sabe que ainda é um grande desafio. Ainda as pessoas preterem esse espaço de debate, e para a gente é muito importante estar fazendo esse debate, porque, embora cada um de nós, aqui em cima, todos nós que estamos aqui dentro dessa palestra, tenha exemplos de mulheres cis, de mulheres trans, de mulheres travestis, que estão conseguindo o seu espaço, visibilidade, presidência, liderança e tudo mais, a gente sabe que essa realidade ainda não é para todas. Então, e por que que não é para todas? Quais são esses desafios? É o que nos faz estar, é o que justifica a importância de estar debatendo isso. A gente sabe de mulheres que são presidentes de organizações, que são, tem espaço de liderança, espaço de coordenações, sabe de mulheres que são excelentes programadoras, sabe de mulheres que estão ganhando cada vez mais visibilidade, mas isso ainda não é a realidade de todas, principalmente das mulheres trans, das mulheres travestis, das mulheres negras, das mulheres periféricas. É uma realidade que a gente sente que está começando a modificar, principalmente pelas iniciativas dos próprios grupos que são ditos de minoria, que, na verdade, não são minorias, mas por iniciativas desses próprios grupos, a gente consegue ver que a realidade tem começado a se modificar, começado a se mexer, mas ainda falta muito. E é por isso que esse espaço é tão importante para a gente estar debatendo, para que a gente saia daqui cada vez mais consciente, principalmente um agente de transformação, para que esse espaço, de fato, seja um espaço livre, mas não um espaço livre onde cada um faz o que quer. É um espaço livre de opressão. É um espaço livre onde as pessoas se sentem livres e se sentem bem para estar aqui participando desse debate. Eu queria apresentar para vocês de maneira rápida, mas eu sei que eles vão se apresentar e vão falar a sua ficha. A gente tem nessa mesa aqui o Bruno Portela, a Daniela Andrade, a Mônica Souza, o Neto Roseno, eu e a Jussara, que está chegando também, que está um pouquinho atrasada. Eu vou começar, a gente vai começar o espaço passando a palavra para o Bruno Portela. Bom dia, eu sou o Bruno, sou homem trans, sou lá de São Paulo, então vocês vão ouvir muito meu, humano, no meio da fala. Já vou avisando, não é? Eu estou na universidade e estou entrando agora na área de TI. Então, ainda, inclusive, esse espaço aqui está sendo legal porque estou conhecendo bastante, conhecendo outras pessoas, trocando informações, mas a minha contribuição vem mais no sentido de colocar elementos que são importantes, que eu acho que são necessários para as pessoas que estão no espaço como esse estarem pensando, que tem a ver com a transfobia, que é o foco que eu quero discutir, na verdade. Eu não sei se todo mundo aqui que está nesse espaço já teve contato com as denúncias, com as discussões que a gente faz, mas nós, pessoas trans, tanto homens trans quanto pessoas não binárias, as travestis, as mulheres transexuais, sofremos diversas formas de preconceito da sociedade e, inclusive, em coisas que as pessoas talvez nem imaginem. Então, só para explicar algumas das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem direito ao nosso nome. Então, quando a gente nasce, é imposto para a gente que a gente tem, por causa do nosso sexo biológico, é de um gênero, é dado um nome e a gente tem que aceitar esse nome, esse gênero, para o resto da vida. Na verdade, foi assim com todo mundo aqui. A diferença é que a gente não se identifica com esse gênero, a gente não se identifica com esse nome. E, a partir disso, a gente começa uma luta contra o Estado, inclusive, e contra a sociedade que diz que a gente não pode ter um nome que a gente se identifica, que a gente não pode questionar o gênero que foi imposto a gente. E pode parecer uma coisa muito simples, mas é basicamente assim, para eu estar em qualquer espaço, ele fica muito mais insuportável de estar se eu não sou reconhecido pelo meu nome, se eu não sou identificado pelo meu nome. Esse, inclusive, é um dos motivos de que grande parte das pessoas trans têm problemas com a educação formal, na escola, ou até as pessoas que chegam na faculdade, porque elas estão num espaço que não reconhecem a existência delas. Essas pessoas estão num espaço que não aceitam que elas se chamem pelo nome que elas se identificam, não reconhecem o seu gênero. Para vocês terem ideia, para mudar o nome nos documentos, a gente precisa provar para um juiz que esse nome causa constrangimento para a gente. Não é óbvio que causa constrangimento, a gente tem que provar. Geralmente, também, eles se apoiam num laudo psiquiátrico que a gente tem que ter para provar que a gente é trans, porque eu acho que as pessoas pensam que elas sabem mais da nossa vida do que a gente. Então, tem que ter um médico que 100% das vezes é cis, que vai diagnosticar a gente com essa doença, porque mundialmente ainda é conhecida como uma doença, a transexualidade, ou transexualismo, como eles falam, que é bizarro. Cis, gente, são pessoas que se identificam com o gênero que foi imposto, atribuído por causa do sexo biológico. Ou seja, acho que grande parte das pessoas estão aqui. É só o contrário de trans, mas é importante dar os nomes aos bois. Então, para vocês terem noção, agora que eu entrei no âmbito da saúde, além de a transexualidade ser tratada como uma doença, e por isso, e disso, decorrer diversos fatores, por exemplo, a gente ter que ter diagnóstico, psiquiátrico, acompanhamento psicológico, enfim, vários processos médicos para a gente conseguir fazer qualquer coisa com o nosso corpo, a gente tem que pedir autorização dessas pessoas. Ainda a gente tem uma medicina que não é feita para as pessoas trans. Então, mesmo quando a gente consegue, eu sou de São Paulo, lá tem, acho que são três centros de referência, né, de tratamento das pessoas trans. Três ou dois? Dois, né? São dois centros. Geralmente é difícil você conseguir, tem uma fila de espera muito grande, mas mesmo quando você consegue um tratamento, você vai conseguir sua terapia hormonal, que é uma coisa que vai te fazer você fisicamente se sentir mais adequado com o seu gênero. Óbvio que não são todos os casos, nem todas as pessoas trans querem se hormonizar. Nesses casos, o hormônio que a gente toma também nunca é feito para a gente tomar o hormônio. É outra coisa, um hormônio que serve para outro objetivo que eles dão para a gente fazer a nossa terapia hormonal. Ou seja, a nossa medicina, a educação, a saúde não é feita para a gente. E aí, uma das últimas coisas que eu queria falar sobre isso é a questão do trabalho. Se grande parte das pessoas mal consegue terminar os estudos, a educação fundamental, isso no médio, que dirá entrar na faculdade, a situação do trabalho na vida das pessoas trans é um problema, assim, é quase um paradigma. Os lugares, geralmente, a maior parte dos trabalhos não aceitam a identidade das pessoas trans. Isso faz com que seja insuportável e humilhante estar em um lugar assim. Mas, mesmo quando as pessoas se submetem, elas são submetidas a uma série de humilhações e transfobia e, em geral, o que acontece é que elas estão fora dos espaços também de trabalho. Tanto que tem um dado que eu acho que é mais de 80% da população trans se encontra na prostituição compulsória. Isso é um elemento muito importante que tem a ver com a luta das pessoas trans por dignidade. E, aí, só para terminar, eu queria fazer uma provocação. Eu sei que foi muito rápido, eu sei que eu coloquei vários elementos, mas eu queria fazer uma provocação. Eu estou entrando nessa área e um dos meus motivos de entrar, além de questões individuais, é comprar uma briga para levar a dignidade às pessoas trans. E a comunidade de software livre, quando que vai dar visibilidade para essas pessoas que já estão na comunidade? Quando que vai... Que ações, que projetos vai propor, que ferramentas, que conteúdos vai propor para conseguir dar conta de resolver os problemas, meu, da dignidade das pessoas trans? Eu acho que a comunidade pode colaborar muito e acho que espaços esvaziados em horários com outros debates, outras palestras, que são claramente muito aguardados pelas pessoas, não está indo no caminho de conseguir dar visibilidade para as pessoas, nem inserir elas dentro da comunidade, muito menos fazer conteúdos e projetos que ajudem nesse sentido. Então, a provocação que eu deixo é, eu estou entrando nessa área para topar esse desafio. A comunidade vai topar? Vamos topar? Vamos entrar? É isso. Obrigada. Obrigada, Bruno. Eu vou passar agora a palavra para o Neto. Bom dia, pessoal. Eu sou o Neto Roseno e gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade de estar um pouco falando do que é a nossa vivência. E eu sou acadêmico da Universidade Federal Rural da Amazônia, que fica em Belém do Pará. E quanto às perspectivas e dificuldades que se encontra em ser um homossexual, não me importa de dizer afeminado, de andar nos corredores e entrar em uma universidade extremamente machista, liderada por homens, é muito... Primeiro que se inserir na universidade já é um pouco dificultoso. Quanto tem-se aquele conceito de que a universidade tem um pensamento liberal, de que todo mundo recebe bem? É tudo mentira. Para mim, isso aí foi uma utopia. Eu tive um choque. Porque, no ano que eu entrei, tinha um coordenador do meu curso de sistema de informação, que ele disse... O meu primeiro dia de aula, ele disse que lá não era lugar de gay. Porque gay não se dá bem com cálculo. Porque gay... Lá, o curso em si não era para gay, era só para homens. Fazer moda, não é? É. Aí, tipo assim, acho que cabe mais a você fazer moda, decoração, alguma coisa de design. Eu disse, gente, mas eu acho que o espaço está aí para todo mundo. Então, fora as outras coisas de... Quando se tem um professor e um coordenador homofóbico, eu acho que, eu vejo que os outros alunos, os outros colegas de classe não vão se importar em não fazer uma piadinha, em não fazer coisas ruins. Tipo, entrar no banheiro masculino, para mim, é muito dificultoso. Porque, tipo, eu entro no banheiro... Ontem, eu acho que as meninas viram, não é? Aí, entrar no banheiro, aí, tipo, o cara já olha assim. Aí fica escondendo. Não, eu não vou te olhar. Eu só quero... Nem tenho importância. Eu só quero fazer o que eu vim fazer. Então, no decorrer desse período, semestre passado, eu tinha uma dupla, num determinado projeto, de um determinado professor. E ele, com a minha dupla... Ele chamou a minha dupla na sala dele, um amigo meu, e disse que se... Perguntou se tinha gostado da nota. Aí ele disse assim... É, foi razoável. Aí ele disse assim... Pois é, foi por causa do Roseno. Tipo assim, a nota foi só por causa de mim. E se... Se tu quiser tirar 10 na próxima avaliação, tu vai ter que deixar dele. Porque eu vou fazer uma avaliação diferente, porque ele está contigo. Então, tipo, eu fiquei no projeto sozinho, obtendo ajuda dos outros amigos e tudo mais. Mas aí, quando chegou no dia da avaliação, realmente ele fez uma avaliação para mim, porque os outros colegas não... Ele não perguntou nada, ele só viu o projeto e tudo. No meu, quando chegou no caso, ele me encheu de perguntas, me encheu de perguntas. Inclusive, ele repetia as perguntas de forma diferente, que era para eu errar. E eu acabei errando. Aí, nervoso, tenso, aí ele disse assim... Eu espero que tu... Que tu entendas a tua nota. Eu disse assim... Tá, tudo bem. Você me fez sete perguntas, e dessas sete eu errei uma. Aí ele disse assim... É, então, tu vai ver na hora que lançada no sistema. Aí eu fui ver, eu tinha tirado cinco e meio. Sendo que tem gente que nem chegou a apresentar. Aí foi daí que se partiu, que a minha turma conseguiu ver que ele tinha marcação, que ele tem marcação comigo. Então, mas nesse período de fazer o projeto e tudo, eu ouvi muito essa questão de... muda o teu jeito, corta o teu cabelo, para de falar, tenta engrossar a tua voz quando tu for apresentar, tenta te impor mais. Eu disse assim... Não, gente, não sou eu que tenho que mudar. É ele que tem. É ele que está com o pensamento negativo. Ele vai ter aluno de todas as etnias, ele vai ter aluno negro, ele vai ter aluno gay, e ele vai ter, se Deus quiser, vai ter aluno trans na minha universidade, porque não tem. Ser gay na UFRA, andar nos corredores, já é uma afronta para eles. Eles já se sentem muito... Ele disse que eu quero roubar o espaço deles. Então, é isso, gente. É tipo assim... Ninguém chegou a me perguntar como eu me sentia na universidade. Na verdade, chegou essa moça aqui que ajudou muito. Então, eu vejo assim que... É muito difícil a gente falar da nossa realidade. Não é fácil estar aqui na mesa e contando uma história que, muitas das vezes, as pessoas desacreditam. Então, não é fácil. E eu gostaria de agradecer o espaço. se eu estou um pouco nervoso e eu tenho pouco tempo. Se quiserem, a gente pode conversar depois. Obrigada. Vou passar a fala agora para a Jussara, mas só para dar um complemento bem rápido, que isso daqui é uma ideia da gente desse bate-papo aqui. É isso, gente. A gente está falando de coisas... Me lembra muito uma conversa que eu tive com a Daniela em São Paulo. A gente era para estar... A gente quer falar... Cada um que está aqui em cima tem toda a propriedade do mundo para estar discursando sobre PHP, sobre programação, sobre segurança na internet, sobre qualquer assunto técnico da nossa área. Todos aqui têm propriedade para falar sobre isso. Mas a gente ainda tem que se dar o trabalho de estar discutindo sobre fazer xixi, sobre uma necessidade básica nossa, porque parece que, para quem é cis, como o Bruno explicou, a gente nem se toca já dos privilégios que a gente tem. Chega a ser um privilégio, na real. Desde quando fazer xixi e cocô é um privilégio, é uma necessidade. Só que acaba se tornando um privilégio quando a gente se depara com pessoas que não têm esse direito de entrar em um banheiro e fazer seu xixi e seu cocô de forma livre, porque tem que ser vigiado. Então, assim, só para poder contextualizar quanto que... E cada um que está falando aqui da sua experiência, desse tema, está falando de coisas que se sente na pele. E por isso que é tão doído. Quando eu estou debatendo sobre questão negra, sobre mulheres negras, eu falo, meu, estou falando da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã. E isso mexe, porque a gente vive na pele e isso o dia inteiro. Jussara. Gente, primeiro, desculpa pelo atraso. Acho que a Bia já me apresentou. Meu nome é Jussara, apesar de estar no Flyer com a Manabella e que eu estou no Facebook com a Manabella, então tenho muitos nomes. Mas eu sou isso daí. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa questão dos eventos. Quando eu comecei a programar com 16 anos, já comecei com PHP na época, depois de muito tempo, eu comecei a participar dos eventos. Aí teve um específico que me marcou muito, porque depois dele foi um dos que eu acabei parando de participar de alguns eventos como esse. Eu fui em um encontro sobre a linguagem que eu trabalhava nessa época. era dentro de uma universidade. Aí eu cheguei lá. Acontece aquela coisa de sempre. Bem menos de 10% dos participantes eram mulheres. Eu estava andando com o meu namorado lá, o pessoal achava que ele é que tinha me levado, que eu não estava lá porque eu gostava da linguagem. Tem sempre aqueles vários questionamentos. Mas até aí tudo bem. Em algum momento, eu fui em uma palestra dentro de uma sala, sentei, vi que tinha umas 30 pessoas, mais ou menos, talvez até mais, só tinha eu e mais uma menina. Eram só duas mulheres para ver a palestra da hora, que eu já nem lembro mais qual era o tema. Eu sei que eu sentei lá quietinha, estou lá observando. O palestrante, ele abriu o computador dele, plugou, a imagem dele de fundo, que ele deixou aberta o tempo todo, que no final ele nem colocou quase nenhuma apresentação, era só essa imagem de fundo. A imagem de plano de fundo dele era uma mulher, mostrando da cintura para cima, meio de cabeça para baixo, com os seios de fora, com um mascote do PHP na época, que é um elefantinho azul. Eu nem vou questionar o gosto dessas pessoas, porque é um elefante azul, sei lá. E, cara, também nem tem essa questão de peitos. Eu também tenho peitos. Mas, sabe, na hora que você chega em um lugar, você quase não vê nenhuma mulher. E a representação que você vê de uma mulher é alguém sem roupa ali, tipo, hipersexualizada, totalmente fora de contexto, porque, sei lá, se ainda tivesse alguma coisa ligada com a palestra, não sei, mas não tem nada a ver. E essa questão da hipersexualização, eu acho muito importante pontuar, porque, além de feminista, eu sou bissexual. E, bem, exatamente por ser bissexual, enquanto mulher, a gente é hipsexualizada dentro da comunidade de tecnologia. Quando a gente fala que é bissexual, então, parece que a gente está lá para servir alguém, a gente está lá com interesse sexual, não é porque eu gosto de programar, não é porque eu quero contribuir para a comunidade, eu estou lá para servir os homens. É isso que... É assim que as pessoas agem quando a gente fala da nossa sexualidade. Então, e... E, ao pesquisar essa comunidade, ao começar... Graças ao feminismo, que eu comecei a participar, eu fui vendo que esses e outros muitos problemas, a questão de ganhar menos, eu passei por várias situações que eu estava vendo que eu estava ganhando menos, vários tipos de exclusão no dia a dia, vários silenciamentos, várias vezes que eu falava e um homem falava por cima e aí ele era reconhecido. Várias vezes que eu via em mim ou nas outras mulheres ou a gente se escondendo, tentando fingir que a gente não era mulher, sei lá, porque aí a gente vira brother dos caras e a gente tem um certo álibi para participar dos espaços. a gente vira brother e é tipo, não, essa daqui ela é diferente, com essa daqui a gente pode conversar, mas as meninas, na verdade, não são assim. Ou o que eu vejo são as meninas que não vão por esse caminho, mas elas estão o tempo todo pedindo desculpa por estar em cada espaço, elas estão o tempo todo tipo, ah, não, eu estou aqui fazendo o meu espacinho, mas, tipo, sabe, é muito difícil a gente ter que ficar, é muito desgastante. A área de tecnologia já é uma área estressante, eu acho que isso é uma coisa que eu não preciso nem reforçar aqui, todo mundo sabe o quanto tecnologia é estressante. E, para as minorias, para as mulheres, essa área, ela é mais pesada, ela é mais difícil, a gente tem muitos mais desafios para enfrentar. Não é à toa que eu saí da área, acabei indo para a academia para pesquisar exatamente como a tecnologia funciona. Então, é, mas, assim, muita coisa melhorou nesses últimos tempos, tem muito trabalho legal acontecendo aí, principalmente por causa das minas que estão aqui, tem muita iniciativa legal, eu acho que a gente tem que focar nessas iniciativas e resgatar o espaço que é nosso. A tecnologia, ela foi feita por mulheres e pela comunidade LGBT, e a gente precisa resgatar esse espaço e continuar construindo nele. Obrigada. Obrigada, Jussara. Nossa, a gente está falando disso desde ontem, né? Desde ontem, a gente está falando de todos os espaços, Jussara, acho que vai ficar conhecida de o tempo todo estar lembrando, meu, esse espaço foi criado por mulheres, foi criado por LGBTs e foi se perdendo depois, e a gente fez, em um espaço, a gente fez uma colocação sobre o resgate disso no Brasil, o quanto que isso era visto como o trabalho de mulheres da computação e não era valorizado. A partir do momento que isso passou a ser valorizado, isso passou a ser status de poder para quem? Para o homem cis. E a gente, quando a Jussara fala isso sobre resgate, é para colocar para nós, mulheres, para nós, LGBTs, para todos que estão aqui, que não é de agora esse movimento, não é agora que as mulheres estão querendo ter voz e estão querendo entrar nos espaços que são masculinos. Não é isso. Mônica. Bom dia. Meu nome é Mônica, sou analista de sistema formada lá pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Em questão, se fala muito em incluir as mulheres, incluir os LGBTs, mas se incluem, mas não dão a visibilidade à inclusão de fato. O que é a inclusão? A inclusão é a pessoa se sentir à vontade naquele espaço e poder se deslocar aonde a pessoa quiser e não ter aquele espaço delimitado. As mulheres, quando entram na área de tecnologia, é a área de engenharia de software. É a área que a mulher é detalhista, então, ela vai gostar mais de deixar as coisas bonitinhas, deixar... Ou seja, somos incluídas, mas, mesmo assim, é naquele espaço delimitado. Não. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E, se caso ela quiser ir para a área de hardware, ela vai ser questionada o tempo todo e ela vai ter que demonstrar a sua capacidade o tempo todo, provar que ela realmente sabe. Ou seja, a gente se inclui e, mesmo assim, a gente continua sendo questionada, provocada, sem contar as questões dos assédios, sem contar as inúmeras dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Desde a construção social que a gente tem da nossa família, desde pequenininha, onde a gente é ensinada a ser da família, a construir, casar, ter filhos. Ou seja, quando ela já entra na academia, é aquela barreira de contar para a família, para os amigos e falar que você vai fazer computação, mas o que você faz? A mulher não sabe programar, é a típica fala que desde quando a gente entrou na academia a gente escuta. E várias outras coisas. Que, enfim, é mais ou menos isso. Agradeço a parte de você. Vocês perdoem o nosso nervosismo, por favor. Mas, antes de passar para a Daniela, só cumprimentar a Mônica, ela fez defender o TCC dela recentemente e ela fez uma continuação de um trabalho em Belém sobre o levantamento entre as meninas de computação, quais seriam os desafios, quais seriam as dificuldades. Essa foi a pesquisa que ela fez. E é engraçado que a gente teve que escutar de professores, né, Neto, que não tem relevância. Isso não é pesquisa acadêmica, fazer esse tipo de pesquisa, fazer esse tipo de pesquisa sobre as dificuldades das mulheres, sobre o número de mulheres e tal e tudo mais. E aí teve o Tiago, que é um menino negro da UFRJ, que estava ontem num espaço de diversidade também. Ele mostrou dados internacionais, pesquisa acadêmica internacional. E aí, desculpa a palavra, eu falo muito palavrão, aí um bosta desse professor vem olhar para a gente e vem dizer que isso não tem relevância acadêmica. Meu cu para ele. Inclusive, o resultado da pesquisa foi muito interessante, porque demonstrou que realmente as mulheres sentem uma animação muito grande em quesito de estar numa sala masculinizada e, principalmente, quando o professor é do sexo masculino. Ou seja, quando ela entra em sala de aula, ela tem aquela dificuldade de estar no meio masculino. Aí, quando ela encontra o professor masculino, do sexo masculino, ela se sente incomodada de estar questionando porque, enfim, ela se sente receosa e, assim, ela tem dificuldade e acaba saindo da área porque ela não se sente à vontade. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu sou da área de computação, durante toda a minha academia, eu sou da mesma universidade que eles, atualmente sou mestranda na USP, mas eu fiz a graduação na mesma universidade que eles. Então, eu conheço esses professores que eles estão falando. E eu escutei muito durante quatro anos de que eu não era para programar, não era para me programar, não era o meu espaço, não era o meu espaço, não era o meu espaço. E, assim, eu sou aquele, eu faço parte daquela parcela das meninas que se convenceu com o discurso da maioria. E eu realmente acreditei que não era o meu espaço. E eu realmente não fui atrás de programar, eu fui atrás de fazer o que eles me disseram que era para me fazer, que era para mim estar mais na parte de gerência, que era para mim estar mais por ali. E outra coisa que não era aquilo que eles achavam que era para mim. Ontem, em um espaço, quando a gente estava conversando com as meninas, eu falei assim mesmo, está na hora de a gente começar a dar voz para as ditas minorias, dar voz para a gente mesmo, porque todo mundo quer opinar sobre o que você tem que fazer, entendeu? E ninguém realmente se importa em saber o que você quer fazer, o que você tem condição de fazer, o que você quer, sabe? Então, isso é só um pouco para pontuar um pouco dessas dificuldades que parece que é nada, parece que é pouca coisa, mas, voltando a dizer, quem sofre na pele sabe o quanto que isso impede, e impede mesmo, impede você de entrar em uma universidade. E a gente já tem muita coisa que impede a gente de entrar na universidade. A própria universidade é uma das barreiras, é quem se coloca, inclusive, contra a gente entrar na universidade. A gente tem, eu fui ensinada, o maior incentivo que eu tive da minha mãe e do meu pai, não julguem eles, por favor, foi para me casar com um japonês. Eu não tive um incentivo para me estudar, eu tive um incentivo para me ser uma dona de casa, casar com um japonês. Quando eu passei no mestrado na USP, a minha mãe nem sabia o que era a USP, e meu pai nem sabia o que era mestrado. Então, assim, eu não culpo eles, porque a gente tem uma questão cultural aí também, uma questão de classe, a gente tem muita questão envolvida. Então, é muito legal, é muito bonito, a gente tem que falar sobre as iniciativas que estão acontecendo para cada vez mais empoderar as mulheres, para cada vez mais dar espaço para a gente, mas a gente também tem que ser franco das dificuldades que a gente tem, das desigualdades que a gente ainda tem, que faz com que muitas de nós não estejam dentro da academia, dentro dos espaços que a gente quer que todos estejam. Daniela. Bem, bom dia. Eu sou a Daniela Andrade, mulher transexual de São Paulo, assim como o Bruno. Nasci, cresci em São Paulo, trabalho na Totorks, convido todo mundo para conhecer o estande da Totorks aqui no Fizzle. Completei ontem um ano de Totorks, sou analista de sistemas, estou há 18 anos na área de TI, então tenho um pouquinho de estrada. Tenho duas graduações e duas pós-graduações e eu tenho histórias de discriminação para contar de todas as empresas que eu trabalhei em toda a minha vida. Aliás, antes de entrar na Totorks, eu estava já considerando que eu tinha que cair fora da área de TI, porque a área de TI não foi feita para as pessoas transexuais. Em toda a minha vida, eu fui a única mulher transexual de todas as empresas que eu trabalhei. Eu nunca trabalhei com uma travesti, uma mulher transexual, um homem trans. E eu falo isso com muito pesar, porque é muito triste você estar dentro de uma empresa e você não ver as suas iguais. Você olha para o lado e você é a única. Então, eu me acostumei ao longo da minha carreira, da minha trajetória, a que eu não podia errar. Então, eu não podia fazer um comite em um código quebrado, porque aquele comite ia ser exposto para a empresa inteira, porque não foi a Daniela Andrade que errou, foi a transexual da empresa. Porque quando uma pessoa que pertence a um grupo de uma minoria oprimida erra, toda aquela minoria errou junto com ela. Eu não tenho o direito de errar. É como se eu estivesse carregando o tempo inteiro um piano nas minhas costas. Mas quando, por exemplo, um homem branco, cis, erra, a gente individualiza o erro, foi apenas aquele sujeito em específico que errou, não foram todos os homens. A gente sabe que a área de informática é uma área machista, é uma área racista, é uma área transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, é uma área com enormes preconceitos, porque a área de informática está dentro de uma sociedade que tem todos esses mesmos preconceitos. E é muito difícil trabalhar em empresas em que você tem que estar o tempo inteiro provando que você não é só apenas duas vezes mais capaz que os homens que trabalham com você, você é dez vezes mais capaz. eu lembro que eu trabalhei para um banco que, graças a Deus, faliu e, assim, eu era analista de sistema sênior na equipe e o restante da equipe era todos os homens. Porque quando você vê duas mulheres em uma equipe de desenvolvimento, a empresa é ultra inclusiva. E aí, eu trabalhava nessa equipe e entrou um cara sênior também, o meu gerente era padrão de casamento desse cara e eu percebia que todas as vezes que eu... Estou contando uma das milhares, só para fazer uma pontuação. Todas as vezes que eu precisava de alguma ajuda, esse cara me respondia de uma forma extremamente grosseira. A princípio, você está tão acostumada a ser discriminada que você naturaliza aquilo e você pensa que deve ser coisa da minha cabeça. E também porque você não tem o direito de apontar o erro da pessoa, porque, senão, tudo para vocês agora é discriminação. Mas aí eu fui perceber que com os homens da equipe, ele era sempre super solista. Então, o problema estava comigo. No happy hour da empresa, esse sujeito disse, eu não estava no happy hour, e ele falou à mesa que ele queria quebrar a minha cara porque ele odiava travecos. Como é que você volta a trabalhar numa equipe em que o sujeito que trabalha com você disse isso para as pessoas da sua equipe? Um belo dia, eu estou lá sentada, chega a diretora de TI, antes disso, o meu gerente chamou todo mundo para uma sala de reunião e já ia me levantando. Não, você não. Eu pensei, vai me demitir, porque eu é a única da equipe que não posso ir para a reunião. e aí, nisso, vem a diretora de TI na minha direção e eu, chegou a minha vez. Aí, ela senta para mim e fala o seguinte, olha, eu falei para o Luciano, que era o meu gerente, chamar o pessoal na sala de reunião porque eu descobri que o pessoal da equipe estava trocando e-mails falando coisas absurdas ao seu respeito. E eu não admito que isso aconteça nessa empresa, nem com o faxineiro, nem com o dono da empresa. E aí, ela falou uma coisa que eu achei, assim, na ocasião, muito marcou para mim. Ela disse assim, eu, como mulher, ela é uma mulher cisgênera, ela sempre teve que provar duas vezes na carreira dela na área de TI que ela era mais capaz que qualquer outra pessoa. Aí, ela falou para mim, eu imagino que com você seja cinco. porque se um homem erra na área de TI, foi apenas um erro. Se uma mulher erra, tinha que ser mulher. Se eu errar, quem contratou esse traveco? Porque eu vi isso. Então, assim, sabe quando você... Veja, eu estou há 18 anos na área de TI, tenho duas graduações, duas pós-graduações. A última vez que eu fiquei desempregada, uma empresa anterior antes de Trana Tótorx, eu fiquei quase um ano desempregada. E todo mundo que é da área de TI está careca de saber que chove vagas para desenvolvimento. Você joga o seu currículo na PINFO, eu percebo os meus amigos homens cisgêneros se desempregam de manhã à tarde e estão empregados novamente. Eles escolhem onde eles vão trabalhar. Mas eu fiquei quase um ano desempregada. E aí, eu moro sozinha, eu fui expulsa da casa dos meus pais porque eu cometi o crime de ser transexual. Às 18 anos, eu fui expulsa da casa dos meus pais. Então, veja, eu não tenho papai e mamãe. Então, eu aprendi ao longo da minha vida que era eu por eu mesma. Se eu não trabalhar para conseguir um real, pai, mãe, tio... Sabe aquela história, aquela coisa muito bonita que se passa nos comerciais da margarina chamada família? Eu não tenho. Minha família são meus dois gatos e meu namorado. Então, eu preciso pagar meu aluguel na kitnet que eu moro no centro de São Paulo todo dia 15. Cai. Se não fosse o meu namorado para pagar do sabonete que eu usava o aluguel que todo dia 15 faça chuva, faça a sua, eu preciso pagar, eu com certeza teria ido me prostituir. E eu me prostituiria com bastante dignidade porque eu acho que nós não temos que ter vergonha porque prostituição não é crime no Brasil, o crime é exploração sexual. E a gente não está obrigando ninguém a ir para a cama com a gente. Eu acho que quem tem que ter vergonha são vocês, enquanto sociedade. Porque a resposta de que a comunidade do software livre está andando e cagando é eu ver essa plateia aqui com tão poucas pessoas. Talvez se fosse um homem branco, hétero, cisgênero, aqui, der uma palestra, seja lá do assunto que for cloud, python, sei lá do que. Tinha gente aqui em pé para assistir. Mas ver tão poucas pessoas aqui para ouvir assuntos tão importantes me prova que esse assunto não é pertinente. Pelo menos, não para a maioria da comunidade do software livre. Então, nós precisamos, infelizmente, vir aqui e falar para vocês que a gente existe, que a gente precisa ser respeitado e respeitada. Eu programo com as minhas mãos, não com meus genitais. Eu uso meu aparato mental, porque parece que é com o meu genital. Porque eu cansei de entrevista para a vaga de analista de sistemas em que, de repente, eu estava respondendo perguntas sobre o meu genital. Sabe? Porque quando você é transexual ou travesti, o que significa isso? Significa que, geralmente, você não mudou seus documentos. Eu, graças a Deus, sou o 0,01 trilhão de 0,01% da população de travestis transexuais que conseguiu judicialmente a mudança de sexo e nome. Hoje eu sou mulher de direito de fato. Hoje em dia, eu rezo para me discriminarem para eu entrar com a ação judicial. Veja, então, você chega lá na recepção de você fazer uma entrevista de emprego. Daniela, você tem todas as características para a vaga, olha, você sabe todas as linguagens que a gente está pedindo, os frameworks que a gente quer, os sistemas operacionais que a gente usa. Venha aqui fazer entrevista. Você chega na recepção do lugar, você vai entregar um documento em que eu for para a entrevista de emprego, ponho a make, ou brinco, ou salto, ou blazer, mas tem um nome masculino no RG. Aí eu tenho que falar para um sujeito numa recepção que, geralmente, nunca ouviu falar a palavra transexual na vida dele. Olha, por favor, me anuncia como Daniela. Ah, não, isso é crime de falsidade ideológica, cansei de ouvir isso. Ele cria um tipo penal novo. Esse tipo penal não existe. Falsidade ideológica é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então, você já chega desacreditada na entrevista com uma psicóloga que vai de antemão saber que você é trans e, de repente, a entrevista gira em torno da minha transexualidade. Ah, então, você é tipo a Ariagena? Não, eu sou tipo eu mesma. Ariagena, Ariagena, eu sou a Daniela. Ah, mas você é tipo aquelas pessoas que mudam de sexo? Quem muda de sexo são peixes, répteis e anfíbios. Em algumas espécies, cardumes, acontece uma mutação. Seres humanos, não. Alguns seres humanos mudam os genitais. Ah, não, eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhei em uma empresa em que a gerente de TI, fui contratada, me perguntou na entrevista o seguinte, mas fica igual à vagina de uma mulher de verdade numa entrevista para uma vaga de analista de sistemas? E aí, sabe, você pergunta, aí você para e fala assim, espera um pouquinho, eu estou fazendo uma entrevista de emprego numa vaga de analista de sistemas e eu vou responder uma pergunta sobre vagina? É isso mesmo, produção? Detalhe, o que é mulher de verdade? Eu sou a mulher falsa? Eu sou a cópia falsa de mulher? Aí eu, olha, sabe quando você está tão de saco cheio porque você já sabe que a pessoa vai descobrir que você é trans e a vaga vai ser cancelada, vai ser congelada, vai deixar desistir, vai entrar em stand by? Alguma desculpa vai acontecer, a vaga não vai ser sua, por mais qualificação que você tenha. Aí, olha, não, não, não fica igual a vagina de uma mulher de verdade, fica igual de um dromedário fêmea. É por isso que muitas mulheres transexuais querem fazer a cirurgia, porque se ficasse parecida a gente não ia querer. Quando eu entrei na empresa, meu primeiro dia, só tinha homem na equipe, só tinham programadores homens, ela disse que conversou na sexta-feira, isso era a segunda, que ia entrar uma mulher trans para trabalhar ou um trans, porque respeito para quê. E aí, os meninos da equipe perguntaram, mas que banheiro que ela vai usar? Aí, ela disse, ela me chamou na salinha no primeiro dia de emprego. Geralmente, quando se chama na salinha, você já acha que vai vir a demissão. Aí, ela, olha só, Daniela, eu falei para eles que você vai usar o banheiro feminino, mas deixa tudo limpinho em torno do vaso antes de sair, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala, no seu primeiro dia de emprego, dos que trabalham, que trabalharam, receberam dicas de higiene. Eu tenho certeza absoluta, logo, não tinha nada de discriminação aí. E aí, eles perguntaram se eles iam poder continuar fazendo piada de traveco. E aí, eu disse para eles, claro que sim, então, Daniela, quando eles fizerem piada de traveco, finge que nada está acontecendo, vai chegar uma hora que eles vão vir através de você, porque eu tenho certeza que também, todo mundo que entra numa empresa quer ser transparente. E eu cansei, ao longo da minha vida, de chegar em empresas e é oi para todo mundo, menos para mim, é bom dia para todo mundo, menos para mim, é boa noite, é chamar para o almoço todo mundo, mas chega a minha vez, pula, eu tinha que almoçar sozinha. Eu cansei de ser sozinha na minha vida. Quando eu entrei na TOTORX, a gente faz, de um em um ano, a gente faz uma review, para ver se vai, plano de carreira, um compensation. e aí eu disse, eu me acostumei ao longo da minha vida que eu não podia depender de ninguém. Eu percebo que homens, cisgêneros, na área de TI, quando tem a mínima dúvida, olha, eu não sei como instancio uma classe, eu não sei como declaro uma variável, já tem 200 homens ali do lado para dar dica para ele, mas eu posso ter qualquer dúvida que não vai ter ninguém para me ajudar, porque, afinal de contas, eu tenho que me virar. Parece que, ao longo da minha carreira, eu percebia que eu entrava nas empresas e parece que piscava um letreiro luminoso na testa dos homens. Por que esse traveco não foi ser cabeleireiro? Porque parece que a gente só pode ter duas profissões no Brasil. Ou a gente vai ser puta ou cabeleireiro. E aí eu falo de uma população em que 90% das travestis, das mulheres transexuais, estão nas pistas se prostituindo. 90%. Não há qualquer paradigma dentro da sociedade brasileira de um grupo populacional com esse contingente se prostituindo. E aí eu digo, se 90% de um grupo se prostitui, será que está no nosso gene? A gente nasce, é uma condição sine qua non, se reconhecer travesti ou mulher transexual e automaticamente se reconhecer prostituta? E quando eu ouço pessoas falando que travesti e transexual se prostituem porque quer, eu falo com propriedade, eu tenho 18 anos de carreira, eu tenho duas graduações e duas pós-graduações, e eu precisei me prostituir porque na área não se contrata travesti e transexual. E eu pergunto para vocês que estão aqui, que estão na área, com quantas travestis e mulheres transexuais vocês trabalharam na vida de vocês em todas as empresas pelas quais vocês passaram? Quantas mulheres transexuais? No Fizzle, estamos na 17ª edição, quantas vocês vieram aqui e ouviram palestra delas? Quantas travestis? Em quantos eventos? Por que será? Será que está no nosso gene? Será que só pessoas cisgêneras têm o direito de estar na área de TI? E aí, quando eu me deparo com tão poucas pessoas aqui, eu percebo que a gente está movendo um grãozinho, falta muito, falta um trabalho extraordinário, a gente ainda tem que falar coisas óbvias. Eu moro no país que mais mata travestis e transexuais no planeta, o México, que vem em segundo lugar, não mata a metade. A minha expectativa de vida nesse país é de 30 anos, do restante dos brasileiros é de 73. Alguma coisa está muito errada. E veja, não é opção. Eu não nasci, um dia eu não estava lá na minha casa deitada, acordei, olhei no espelho e resolvi ser trans, porque veja bem, eu vejo trans trabalhando em todas as empresas de TI, sempre tem travestis gerentes de projeto, quando a gente vai concorrer a uma vaga de analista de sistemas, tem muitas travestis concorrendo, muitas mulheres transexuais estão aí dando palestra, não é verdade? Tenho certeza. vou ser mulher transexual, não sofre nem discriminação, vou ser uma párea da sociedade. Então, eu creio que a área de TI precisa avançar extremamente, porque quando se fala em inclusão, eu estava lá no evento de mulheres na tecnologia, o evento nacional, quando se fala, por exemplo, de inclusão de mulheres, eu sempre pergunto de quais mulheres vocês estão falando. Onde estão as mulheres negras? As cadeirantes? As mulheres trans? As lésbicas? As mulheres cegas? Elas estão? Não, elas não estão. Então, a gente ainda está avançando no vamos incluir mulheres. Nesse primeiro passo, mulheres brancas, cisgêneras, heterossexuais. Talvez, quando chegar a era de aquário, a gente esteja debatendo a inclusão de outras mulheres. Quando a gente, inclusive, começar a respeitar essas mulheres como mulheres, porque eu tenho que lutar 24 horas por dia para provar que eu sou mulher. Quando eu entrei com a ação judicial, o Ministério Público e o juiz exigiram que eu anexasse ao meu processo o laudo de que era uma doente mental, porque a transexualidade é considerada uma doença mental no Brasil. Eu sou o código F64.0 do CID, Catálogo Internacional de Doenças, e no DSM, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, era transtorno de identidade de gênero, passou para a disforia de gênero, trocou seis por meia dúzia, continua patologizado. Eu sou uma doente mental. Por quê? Porque eu vivencio o meu gênero de uma forma diferente do resto da sociedade. Apenas por isso. Uma doente mental que trabalha, que estuda, que tem 18 anos de carreira, que tem faculdade, que tem namorado, que vive em sociedade e que está terminando essa fala agora. Muito obrigada. Obrigada. Então, gente, depois de ouvir essa fala incrível da Daniela, é até difícil falar agora, mas, parando para refletir um pouco sobre tudo que foi falado aqui, a gente tentou falar sobre vários eixos ainda, teve muita coisa que ficou para trás, a questão de classe, principalmente, eu mesmo, a minha família era pobre, até eu conseguir fazer uma faculdade de tecnologia, ter um salário decente, deixar de ser estagiária, porque aí eu vou ter que soltar uma daquelas na minha época. Na minha época, a gente não tinha as leis de estágio que a gente tem hoje, então, eu trabalhei cinco anos com estágio, em regime quase semiscravo, assim, mas, enfim, além de outras questões. E aí, na hora que a gente para e fala, olha, nós, mulheres, nós, LGBT, nós, os grupos de minorias, lembrando que, quando a gente fala de minorias, é minorias de direito e não minorias de quantidade, de pessoas, porque minoria mesmo são os homens, branco, hétero, cis, é tipo, essa é uma classe muito pequena de pessoas, mas que está num espaço de muito poder. E aí, na hora que a gente fala que a gente precisa de um espaço exclusivo, que a gente precisa se juntar e conversar umas com as outras, tem gente para falar, ah, não, mas isso aí é excluir os homens, isso daí é excluir, gente, olha quanto espaço os homens já têm, olha em volta, olha nas outras palestras, quanto espaço os homens têm para falar das questões deles, para falar do ponto de vista deles, quanto espaço a gente tem. é muito importante criar alguns espaços exclusivos, outros espaços mistos, mas que discutam essas questões. Tem que virar em 50 minutos, não é? A gente tem que se virar em 50 minutos, olha só o quanto que é, tipo, a gente, as tentativas, desde ontem, eu tenho observado isso, a gente tem tentado fazer malabares em 50 minutos, dar conta do debate sobre mulheres cis, dar conta sobre o debate de mulheres trans, dar conta do debate de mulheres negras, e a gente tem certeza que tem diversos de vocês aí, que tem diversas coisas para estar colocando, perguntas para estar fazendo, eu vejo meninas aqui na frente maravilhosas, que desde ontem estão fazendo colocações excelentes para o debate, entendeu? E que seria riquíssimo vocês escutarem elas, vocês escutarem as outras pessoas que estão aí no meio de vocês, e aí a gente tem que fazer esse malabarismo de 50 minutos, não é? Então, eu não tenho como não encerrar essa mesa aqui, Cinda quer colocar alguma coisa, Jussara? É, então, eu não tenho como encerrar esse debate aqui sem fazer uma crítica sincera à organização do FISL, não é? Desde ontem a gente está vendo que é um espaço que está aí nos seus layouts, entendeu? Mostrando a diversidade, fez questão de fazer materiais bonitos, cada um crachá com uma pessoa diferente e tal e tudo mais, isso é ótimo, mas, como a Dani colocou, ainda é um grãozinho. E aí você tem, a gente precisa de políticas sérias, se a organização do FISL, se esse evento quer ser um evento inclusivo, precisa ter políticas sérias de inclusão. E essas políticas sérias estão desde o repensar sobre os espaços que estão se dando para as mulheres, para as travestis, para as transsexuais que vêm participar do espaço, qual espaço está se dando? Ontem foi um espaço de meio-dia, no horário do almoço, no espaço de 18h20, depois da galera passar o dia inteiro em debate, sabe? 10 horas da manhã na hora que está rolando a principal palestra na 41A, entendeu? do FISL. Então, assim, a gente precisa repensar. Lógico que o evento é grande, vai ter espaços, sim, tem muitos espaços, exatamente para dar conta, mas a crítica é, a gente precisa repensar em quais políticas a gente vai tirar, que a organização vai tirar, para incluir de fato, para que a gente não seja uma cota no sentido de, está vendo, só nós temos, o FISL é inclusivo, nós temos espaço para debater as questões das mulheres, teve um espaço ontem, ah, está vendo, só tem um espaço para debater sobre as mulheres trans, está aqui a Daniela, está aqui o Bruno, entendeu? Um espaço, aí é aquela figurinha que o Tiago, um colega meu, colocou na apresentação deles, um monte de gatinho e um cachorrinho, pronto, cumpriu a cota, não é isso que a gente quer, entendeu? Esse não é o debate sincero das cotas, eu sei o que é o debate sincero das cotas, entendeu? O que a gente quer é um espaço sincero para estar debatendo e para estar incluindo cada vez mais, se hoje é 27% de mulheres que têm participado do FISL, a gente quer 30%, a gente quer 50%, a gente quer 80%, a gente quer cada vez mais, e não é porque a gente quer se enxerir, volto a dizer, estar se enxerindo é uma gíria paraense, tá, gente? Não é porque a gente está se metendo agora num espaço que não era nosso, é porque esse espaço é nosso também, e para que a gente possa debater isso com sinceridade, com franqueza, incluindo, mostrando, queríamos muito falar das perspectivas, das coisas que estão sendo feitas, das iniciativas que estão sendo feitas, convidamos, inclusive, vocês a pesquisarem sobre as iniciativas das meninas do Paito, das meninas do Jona, que estão fazendo coisas legais, mas, assim, precisamos também fazer um debate com muita sinceridade sobre o porquê que essas iniciativas não estão ganhando visibilidade, por que no site da programação do FISL essas iniciativas ainda não são tão visíveis, por que a gente tem que ficar catando ainda? Isso é uma pergunta muito sincera, e não é para criticar a organização no sentido de fazer a organização ir lá para baixo, pelo contrário, é para melhorar, porque a gente acredita que, de todos os espaços de computação que tem rolado no país, esse ainda é o único espaço que se propõe a fazer esse debate, e nós queremos que esse espaço seja cada vez melhor. É isso, gostaria de agradecer à mesa, ao Bruno, à Daniela, à Mônica, ao Neto, à Jussara, e gostaria de agradecer a todos vocês, estou muito feliz de ter esse espaço aqui e de ter vocês aqui conosco fazendo esse debate. Obrigada. A gente tem ainda sete minutos, e aí, se alguém de vocês quiserem fazer pergunta, a organização está pedindo para fazer as perguntas via o aplicativo. Isso, então, e aí, vocês ficam à vontade para falar com a gente também aqui, quando a gente sair da mesa. Obrigada. Obrigada pela cota. Obrigada pela cota. Obrigada pela cota, gente.